Eu vou fazer o vídeo da ombreirinha separada, porque eu vou colocar ela em várias peças, então, assim, eu não preciso pôr em todos os vídeos. As ombreirinhas eu compro pronta, tá? Elas vêm assim, o parzinho. Aqui o parzinho. Então, a parte de dentro tem mais um tecido, dá pra ver aqui, e a parte de fora é um tecido inteiro. E elas têm lado também. Então, aqui, ó, as duas com o lado pra dentro, que é mais esse tecido colado. São algumas camadas, né? São quatro camadas, dá pra ver aqui. Seria o lado de dentro, que fica encostado no corpo. E o lado menorzinho, você mede aqui por cima. O lado menor é o lado que vai ficar pra frente, e o lado maior fica pra costa. Então, eu vou deixar o molde das ombreiras, do forro das ombreiras, junto com o molde dos blazers. Aqui, eu cortei no mesmo tecido do blazer, um par, que eu vou forrar a ombreira. Essa ombreira, você compra pronta em loja de aviamentos, ela é bem baratinha. Não compensa fazer a ombreira, porque assim ela já tá na medida certa, bem coladinha, as quatro camadas. Essa parte mais fofinha aqui, fica pro lado de fora do ombro. Então, aqui. Como ela tem lado, o forrinho também tem um lado certo. E assim, eu vou limpar na overlock aqui em volta, e vou mostrar ali como é que eu faço. Pra depois pregar na peça. Também vou mostrar como eu prego na peça. Eu vou passar uma costura de overlock pra fechar a capinha da ombreira, que é o forro da ombreira. E fechar, né, o outro forro, a mesma coisa. Aqui, cortando certinho. E assim, eu tenho o parzinho da ombreira já forrado. Agora, eu vou mostrar como é que eu prego na peça. Eu prego a máquina, eu não prego a mão. Aqui, eu já olhei qual é o ladinho da ombreira. Então, como é que você pode fazer? Dobra ao meio, aqui em cima. Bem certinho, tá acompanhando a curva. Esse lado aqui ficou maior. Então, esse aqui é o da costa. E ela tá assim, então eu vou colocar desse lado aqui no ombro. Então, agora que eu sei que é esse ladinho aqui, eu vou dobrar ela outra vez ao meio. E do meio, colocar na costura do ombro. Se você ainda não tem prática, então põe um alfinetinho aqui só pra segurar. E eu vou costurar, fazer um arremate na costura da cava, que é a over aqui, com a over da ombreira. Só na over da ombreira, pra ela não ficar amassadinha. E reto com essa costura aqui. Né? Nessa linha aqui, bem retinha. Não pode passar e nem terminar antes. Ó, o arremate ficou em cima só da costura. O outro lado da cava, a mesma coisa. Vou arrumar aqui. E agora, eu faço a costura do ombro. Arrumo a peça e a ombreira. Tirar o alfinete. E faço também a costura na over, que eu fechei a ombreira, com a over do ombro. Aí, eu viro aqui, que fica mais fácil. E assim, eu fiz os três arremates na reta, que é bem mais rápido do que fazer a mão. Agora, eu vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Dobro a ombreira ao meio. Aí, olho aqui em cima, pra acompanhar as costurinhas. O que ficar maior é pra costa, e o que ficar menor é pra frente. Na costura do ombro, vou pôr um alfinetinho. Errente com a costura da cava, eu arrumo a ombreira e faço arremate em cima da overlock. Aí, fica bem preso. No outro lado, a mesma coisa. Só na pontinha mesmo. Agora, eu vou tirar o alfinete e arrumar com a costurinha do ombro. Ó, retinho ali, com a costurinha do ombro. E viro assim, pra arrematar aqui, ó. Então, ó, a parte menorzinha fica pra frente, a parte maiorzinha pra trás, e reto com essa costura aqui, você prega. Por ela ser fofinha, ó, ela parece que passa um pouquinho, tá? Mas é porque é grossinho ali dentro. Essa é uma ombreira menor. Não precisa ser uma ombreira grande. E fica um acabamento bonito, né? Então, tá pronto aí a nossa ombreira. Super fácil e rápido de pregar quando você compra a ombreira pronta. Esse blazer aqui, eu gravei o vídeo com o passo a passo de costura. Se você ainda não assistiu, é blazer feminino, o nome do vídeo. O molde na loja virtual também é blazer feminino. Fica a dica da ombreira, né, que valoriza bastante a peça. Eu não ia colocar a ombreira nesse modelo, mas quando eu costurei o outro blazer, blazer feminino 2 com ombreira, eu vi que ficou muito mais bonito. Então, se você vai fazer pra vender, valoriza bastante a peça essa ombreirinha. E pra gente usar, né, eu também gostei mais com a ombreira. Ele fica mais estruturado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!